FM Correio, mais uma empresa do Sistema Correio de Comunicação, Campina Grande, Paraíba. Em Campina Grande, cinco da tarde, mais três minutos. Boa tarde, Campina, hoje é sexta-feira, finalmente chegou, sexta-feira, dia quinze de dezembro de dois mil e vinte e três, e nós estamos chegando com o balanço geral, parece quinze de julho, quinze de agosto, com esse clima, Selina. Friozinho danado, né, rapaz? Bom. Mais gostoso, que é como a gente gosta de ver e sentir a rainha da Borborema. Friozinho, tranquilo, dá vontade de a gente ficar na rua trabalhando, ou então dormir. Na rua? Não, mas dá, já tava na rua, que é aquele calor enfada do jeito, Carlos, que você prejudica até seu rendimento de trabalho, Carlos. Eu prefiro frio. Aí um friozinho desse, tá tudo tranquilo, tomamos um cafezinho já, já, aí as coisas andam como a gente gosta. E sextando, Selina. Aí é Deus abençoando, viu? Chuve numa sexta-feira, ô meu pai manda mais. Cinco e quatro, vamos conferir os destaques do balanço geral desta sexta-feira. Balanço geral. E a nossa atração musical do dia é a cantora católica, a Silene, que tá aqui, dá um chauzinho pra câmera, tem como, tem como, olha ela aí, olha ela aí, chauzinho dela, daqui a pouco vai tá ao vivo, cantando muita música católica, pra dar uma uma refrigerada nessa sexta-feira, né? Reza, é, cantar também é uma forma de orar, de rezar, então é isso que a gente vai propor hoje aqui também, além da melhor informação, da brincadeira do jeito que a gente faz, mas também trazer música católica da melhor qualidade, pra animar a sua sexta-feira. Tem coisa séria também. Tudo isso e muito mais, você acompanha na edição de hoje do Balanço Geral. O líder pede licença. Programa Balanço Geral. Seu fim de tarde agora, muito mais completo, de segunda a sexta-feira, das dezessete às dezenove horas, na sua noventa e oito FM Correio, em Campina Grande, com apresentação de Servino Neto e Carlos Souza. Balanço Geral. Agora cinco da tarde, mais doze minutos, cinco e doze, o Balanço Geral, líder de audiência no horário do rádio. Cinco e quinze, deixa eu abraçar aos nossos ouvintes, telespectadores, vamos começar o programa. Cadê ele? Não, vamos testar a música, né? Ela é sexta, né? É, meu filho. Hoje é sexta, pra gente dar uma relaxada, a nossa atração musical de hoje, a Silene Barros, que vem abençoar o programa, acabar com essa safadeza de vocês, desse lado aí, esse lado aí, esse lado aqui é tudo tranquilo, agora esse lado aí é carregado demais, viu? A Silene, querida, bem-vinda, prazer tê-la aqui. O prazer é todo meu estar aqui com vocês, pode ter certeza. Muito legal, trazer uma música diferente hoje, né? Isso. Para os nossos ouvintes e telespectadores, música cristã. Quando você foi convidada aí, falaram que como era o programa, você não tá no programa certo mesmo? Na verdade, o meu baterista que está aqui, né, César, é quem me fez o convite. Foi, né? E fez essa ponte aí com isso. Ele disse mais ou menos como era o programa? Ele falou como era o programa, eu assisti. Você não pensou assim umas três vezes? Não, eu acho que eu não vou, né? Será que vai dar certo? Não, vai dar certo. Carregado demais o programa. Nós somos missionários e aonde o senhor nos mandar, a gente vai dar. Se você forçar um pouquinho, se você forçar um pouquinho, ela diz, Jesus evangelizou nos piores locais. Exatamente. Cuidado pra lhe dizer, eu recebi essa missão, vim pra aqui hoje, cara. Vamos, então vamos sair hoje abençoados daqui. Vamos, com a graça de Deus. Vamos começar com a palhinha de música. Brincadeira, brincadeira, já se lendo. Um clássico de música católica, se lendo, diga aí. Eu vou cantar as minhas músicas autorais. Suas músicas autorais. E a música que eu vou começar, eu creio, vai realizar. A gente tá quase no final do ano, esperando uma, né? Um ano maravilhoso, dois mil e vinte e quatro, então a gente vai acreditar. Vamos sim. Que vai ser melhor do que esse ano, sim ou não? Se Deus quiser. Vamos lá. Vamos lá. A Silene Barros, no Balanço Geral. Eu creio nas promessas do Senhor na minha vida Creio você também Eu creio no milagre que o Senhor vai realizar Eu creio nas promessas do Senhor na minha vida Eu tomo posse da bênção que o Senhor tem pra mim Eu tomo posse da bênção que o Senhor tem na minha vida Porque vai realizar, Carlos Vai realizar Ah, 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 ah Os sonhos de Deus na tua vida Vai realizar Ah, 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 ah Os sonhos de Deus na tua vida Vai realizar É só ter fé e acreditar que o Senhor pode fazer pra tua vida Eu creio nas promessas do Senhor na minha vida Creio você também Eu creio no milagre que o Senhor vai realizar Eu creio na palavra do Senhor que eu ouvi Eu tomo posse da bênção que o Senhor tem pra mim Toma posse você também Eu tomo posse da bênção que o Senhor tem na minha vida Porque vai realizar na minha vida ou na tua vida Vai realizar Ah, 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 ah Os sonhos de Deus na tua vida Vai realizar Ah, 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 ah Os sonhos de Deus Na tua vida Vai realizar Ah, 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 ah Os sonhos de Deus Na tua vida Vai realizar Ah, 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 ah Os sonhos de Deus Na tua vida Vai realizar Agora eu quero ouvir O estúdio que tá dando comigo Vamos lá Vai realizar Ah, os sonhos de Deus na minha vida Vai Os sonhos de Deus Na minha vida Vai realizar Ah, 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 ah Os sonhos de Deus A Silene Barros Na minha vida Vai realizar Ah, 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 ah A música hoje aqui não perde animação não A música é cristã É louvando ao Senhor mas com muita animação A Silene Barros tá aqui com a gente Que voz gostosa Há quanto tempo canta esse tipo de música essa música cristã em Campina Grande? Eu cantava antes em banda bales banda de forró Profanas Isso E em 2005 pra 2007 eu descobri um câncer no meu braço esquerdo meu braço seria amputado durante o tratamento aí do câncer e durante o tratamento Deus foi me dando o dom de compor que eu não tinha E aí eu fui prometendo ao Senhor que se eu ficasse curada eu visse meus filhos crescendo que eu tinha acabado de dar ao Luiz segundo filho ele tava com três meses de nascido Meu Deus O mais velho tinha oito anos Que testemunho lindo? Durante dois anos de tratamento Deus foi me dando o dom de compor e eu prometi a ele gravar um CD mas não pra se tornar uma missionária Era essa a minha visão Só que Deus tinha outros planos na minha vida Hoje você é missionária O que é ser missionária? É viver da divina providência de viver do que o Senhor tem para nós É entregar a nossa vida Então sua vida é se apresentar em igrejas em encontros católicos Exatamente pregar Prego também Prego também Não Eu prego também Que bacana A gente tá ali recebendo Você canta em alguma igreja aqui em Campinas que for se apresentando? Eu sou da paróquia São Francisco de Assis aqui no convento Lá onde eu vou rapaz Também Eu sou o João Paulo II e lá no São Francisco de Assis Finalmente ele deixou Buda e foi pra igreja Deixa eu fazer uma pergunta rápida pra gente trazer informações aqui pra todo mundo Certo a sua música Você já converteu alguém? Você já recebeu algum depoimento de pessoas que se converteram ao ouvir a sua música frequentando a igreja que você frequenta? Você já recebeu isso? Isso muito muito nas redes sociais o pessoal entra em contato comigo pra dizer o que a música tem feito na vida delas porque assim eu tenho 50 músicas já gravadas 4 CDs gravados já no total de 50 músicas e nessa minha caminhada de 17 anos já de missão 17 anos que eu fui curada os pessoal fala muito das canções mas eu digo pra eles eu sou apenas porta-voz de Deus ele já me dá com melodia com a letra e tudo eu só faço gravar Coisa boa, né? A Silene Barros está conosco hoje no Balanço Geral trazendo a sua mensagem e uma mensagem que veio de, né? Ela passou por um problema de saúde Deus curou e ela como retribuição como retribuição se entregou entregou o seu trabalho o seu ofício e o seu talento pra Jesus muito bom bom demais deixa eu abraçar aqui o meu amigo Adilson Dias que está acompanhando a gente na TV e disse que hoje o som da TV está bom olha que coisa boa eles tem dia que está baixo graças a Deus já tem um milagre já está bom 5h33 pra gente ir pro intervalo comercial um pouquinho de outra canção pra gente trazer mais a sua participação um trechinho aí de mais uma canção e agora recebeu o reforço chegou o filho dela chegou o filhote e está em família o maridão está aqui também está aqui junto está todo mundo junto família unida será que o marido canta também? na fedra será que canta o maridão? vai beck vocal e é trompetista olha é tudo músico é diretor da fila harmônica César filha do altivo César filha do altivo é é a família toda junta está tudo certo vamos de música? vamos lá um vaso novo Deus não desiste de mim e de você Deus quer fazer um vaso novo me entrego em suas mãos tudo que não entendo eu vou entender tudo que me acontece vou compreender entrego a minha vida entrega a sua também nos braços de Jesus nos braços de Jesus Deus está me lapidando pra ser um vaso novo Deus está me lapidando pra ser um vaso novo transforma a minha vida conforme a tua vontade antes da ave maria volta a Silene Barros com uma música religiosa pra abençoar o balanço geral desta sexta-feira Silene vamos lá todos os joelhos se dobrarão e toda a linha que Jesus Cristo é o Senhor nada poderá me abalar nem a você nada poderá me abalar nada poderá nada poderá me derrotar pois minha força e vitória tem um nome e é Jesus nada poderá me abalar nada poderá me derrotar me derrotar pois minha força e vitória é Jesus a Silene Barros agora é hora da ave maria nossa senhora abençoa o balanço geral a todos os ouvintes telespectadores a gente volta com a segunda hora do balanço geral a turma da batera CG também tá ligadinha com a gente Fábio Tabosa beijo pra você encontrou com o Lúcio Mar das Cocadas pediu pra trazer as cocadas não, não, não quem leva sou eu mesmo valeu Fabinho um beijo obrigado pela pela companhia no programa meu irmão um abraço ao Beguinha tá na audiência valeu Beguinha essa turma da Palmeira tá sempre com a gente aqui uma super ligada com a gente vai Carlito um abraço oi a gente não trouxe nenhum ouvinte ainda tem algum ouvinte pra gente abrigantar vamos lá mande sua mensagem pelo nove noventa e três vinte e nove setenta e um trinta e dois enquanto o Ítalo procura ali os nossos ouvintes a nossa atração musical de hoje a cantora católica Silene Barros vamos ouvir mais uma Silene Maria cheia de graça e de luz Mãe imaculada Mãe de Jesus resplandece com teus raios e tua luz tudo aqueles que recorrem a tua intercessão Mãe do céu Mãe rainha atende os teus filhos sofredor e choram e rogam pedindo pela tua intercessão Ave Maria intercede por nós Mãe Virgem Maria Ave Maria São Torres filhos teus Virgem Maria A Silene Barros É uma homenagem a Maria É autoral É autoral Olha aí Já dá pra ouvir todos os seus sucessos Tudo que você compõe Essa tá nas plataformas digitais Nas plataformas digitais É só procurar Também Tá certo No Spotify Também Olha aí Um vaso novo Ao seu lado É um vaso novo Mas esse aqui é um vaso novo Esse foi um ano 2023 Eu tenho certeza Foi um ano muito importante pra ele Ele se converteu Divisão de água A religião católica Tá frequentando Ah que coisa boa Foi Desencaiou Um dos grandes responsáveis por isso Nosso querido padre Rodolfo Lucena Lá do João Paulo II Sim Que acabou fazendo esse chamado Na verdade Uma intimação Não foi nem um chamado Ou volta Ou o fogo do inferno Vai estar esperando Ah não Eu vou ficar com Jesus E deu tudo certo E outras era só burra Graças a Deus Graças a Deus É muito bom Então Aleluia Ao freio O seleno também Sim Lá do São Preciso de Assis Eu canto a missa De seis horas da manhã Tá disposto a acordar De cinco Nunca na vida Claro Eu já fui duas vezes Ela é Clarissa Se eu chegar de seis Na igreja Pode mandar me internar Que eu tive um problema Não faço uma coisa dessa Brincadeira Tem quem gosta De ser dim Que já fica com o dia É bom Raimundo Lima Tá aqui Ótima tarde a todos E em especial Pra Silene O esposo e os filhos dela Aí eu conheço a história Pessoa altamente iluminada por Deus Ô querido Querido Italo Ollenberg Vamos trazer a mensagem Do secretário de saúde do estado Bora Deixa eu só terminar aqui Eu tô terminando José de Anchieta Tá lá no bairro São José Tá mandando um abraço Mila da Silva Também na audiência E a Antônia Silva também Tá mandando um abraço Pra todo mundo Vamos pegar fogo não Vamos deixar tudo brando aqui Com a palavra Hoje é sexta Com Cristo Com a música boa Com essa voz divina Que é a nossa convidada de hoje Por favor Mais música Que é a nossa convidada de hoje Que é a nossa convidada de hoje O que é a nossa convidada de hoje 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 Felizmente Felizmente né Posso dizer infelizmente Felizmente o nosso foco hoje é música Mas quem sabe Um dia ela volta aqui Pra contar essa história Essa história converte Essa história converte É verdade Dezoito e trinta e seis Vamos fazer um intervalo comercial Na volta tem mais Jacilene Barros Cantando pra gente Jacilene Você já chamou de Silene Jacilene Jacilene Eu disse Jacilene Jacilene Agora não Jacilene Você que entendeu Você tá desfruscado Tá entupido É Vamos dar uma vacina nele Vacina no cacete Rapaz Tomou? 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 Até vale breve A gente volta já Com a sua participação E também as últimas informações Do balanço de hoje Exatamente No correio da manhã A Silene Vamos ouvir mais uma A Silene Barros Que está conosco hoje Cantora católica Trazendo mensagens Antes da música Carlos Uma pergunta E se uma Uma igreja Uma comunidade Um grupo Quiser ouvir essa voz De perto Ao vivo Você se apresenta As pessoas te contratam Fala um pouquinho Eu te encontro Na rede social Por exemplo Também Nas redes sociais No Instagram No Facebook No Youtube Tem muita coisa lá No Youtube Pregação As minhas missões Que eu faço No sítio Onde me chamar Eu vou Onde estiver me chamando Só me encontrar Pelo Noventa e um Quinze Dezenove Zero um E o Instagram Qual é? A Silene Barros Todos Redes sociais É A Silene Barros Oficial Falar em A Silene Barros Eu me vejo Que tem uma Cantora Aline Barros Eu ia fazer essa pergunta No começo da É nome artístico É seu nome Não É meu nome Você é uma cantora gospel Também Também É porque existe aquele que canta Para o evangélico E existe aquele que canta Para o católico É mais ou menos isso que eu quero perguntar É mas a gente canta tudo Para Deus Para Deus Que coisa bacana de ouvir Nós não estamos mais em tempo de divisões Não De jeito nenhum Assim como Jesus pregou na Bíblia Que todo mundo viva em comunhão Exatamente Quando chegar lá e vai ser dividido É uma sala para os evangélicos Uma sala para os católicos Que coisa boa de ouvir Eu não acredito nisso não Não está precisando é disso É A música gospel que ela canta Que a Lino Barros canta Que é esse lado de evangelizar E tem aquela do ônibus Do Natal Carreta Furaca Aquela é outra Aquela é outra Aquela é o profano Aquela é o profano Não existe Vamos lá de música Eu quero mandar um alô especial Para a minha vizinha Liane A Kessy A Mariquinha E meu primo Que está lá em São Paulo Rosivaldo Deve estar com saudades de Campinas Deixa eu abraçar aqui Ao nosso amigo João dos Fogos Que deve estar providenciando fogos Sem estampido Sem som Mas está acompanhando a gente Mandando um abraço para todos Vamos ouvir A Silene Barros Mais música A Silene Barros E como um águia Me preparo para voar Eu posso ir Muita lente onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar E pra frente sem me fortificar Vou com asas Como o águia Pois confio no Senhor Você cantando a música Essa canção E a nossa ouvinte Maria José Vasco Conselho Lá da Zona Leste Estava digitando Pedindo para cantar Essa música Já? Foi mesmo? Foi O atendimento O povo de Deus se comunica Através de sinais Antes de terminar De digitar aqui Ela já estava cantando a música Que coisa boa Que coisa boa Carleta Dione Ribeiro Está na audiência aqui Dizendo parabéns Para a Silene Dizendo que o mundo Precisa de Deus Louvar também É evangelizar Obrigado O Valber Vidal Ele está dizendo Que pedindo Para que você cante Tudo é do pai Diz que na sua voz Fica muito bonita Essa canção Olha a sintonia Dos nossos ouvintes Valber Estava aqui na agulha Ela disse aqui Que já estava Na programação Na próxima música Já já Obrigado pela audiência Alô Cezuma Boa tarde Aqui é o Luiz Rodrigues Do bairro do Jardim Continental Curtindo a Silene Barro No balanço geral Essa sim é missionária Obrigado pela audiência Ontem não dava para ouvir nada Hoje está a primeira Olha aí Viu Carlão Milagre A Silene Vê hoje Foi Brinca com a presença De Deus não Brinca e não A turma está reclamando Ainda do Do Rádios Net Está sem funcionar Aí tem que ir a Silene Não te sentou agora É Aí é Tem tanto lugar Para tu assistir Vai na televisão No rádio No rádio Portal Correio No YouTube Rosivaldo Assista na audiência Aqui em São Paulo Para nossa linda Paraíba Está na audiência Obrigado Está mandando aqui Um abraço também É o nosso amigo Professor Nivaldo Mangueira Que lembra de Irã Valeu Um abraço para você Feliz Natal Vamos ouvir Vamos lá Vamos lá Eu vou mandar essa também Para Paula e Beatriz Que também está na escuta Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado desbastou o meu viver Fui embora Fui embora De seu pai Daí o que é meu Daí a parte que me cabe Na herança Fui pro mundo Gastei tudo Me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do pai Tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte meu senhor Que me cura por amor Tudo é do pai Toda honra e toda glória É dele a vitória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte meu senhor Que me cura por amor Olha aí A Silene Barros Que bom que ela já tinha preparado Mas atendeu o pedido do nosso ouvinte Não, muito legal Maravilha A sintonia é muito legal Agradecer a todos os nossos telespectadores Agradecer a você a Silene Que está conosco hoje aqui E fez até milagre Não sei se você está vendo Coisa boa Eu que agradeço A gente vai fazer Agradecimentos especiais Vamos nos despedir Dos nossos patrocinadores A gente vai encerrar O programa com sua belíssima voz Lembrando que quando quiser Nós estamos à sua disposição Traga aqui a sua oração A sua boa energia A sua palavra Para que a gente possa oferecer Os ouvintes e telespectadores Do Balanço Geral Abraçar meu amigo Aldebaran Também na audiência Abração meu amigo Vamos agradecer Os nossos ouvintes Os nossos patrocinadores Sextou Vem aí o final de semana A gente agradecendo a você E desejando um ótimo final de semana Os nossos patrocinadores Fipe Campina Grande A Unimed Campina Grande Um bom final de semana Uma boa noite Encerrando o Balanço de hoje Com a Silene Barros Quero agradecer a todos vocês Ouvintes e todos vocês aqui No estúdio Nada poderá me abalar Se Deus andar comigo A frente está Pois quem confia O Senhor Nada faltará Por isso eu te louco Por isso eu te adoro Eu vou, 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 vou Vou te adorar Por isso eu te louco Por isso eu te adoro Eu vou, 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 vou te adorar Eu vou, 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 vou te adorar Por isso eu te louco Por isso eu te adoro Eu vou, 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 vou te adorar Nada poderá te adorar Se Deus andar contigo A frente está Pois quem confia no Senhor O Sistema Correio agradece o carinho da sua audiência Você está ouvindo o que há de mais moderno em FM Tecnologia de ponta a ponta